Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes, aqui o canal Fala Enopsis Mania. Gente, hoje é feriado, foi um dia de chuva, aqui a tarde o rapaz veio e está mudando de novo, dando uma mudada, porque ele falou que não estava muito bonito, agora ele está reaproveitando o material, espero que fique melhor, colocando as falenopes ali na parede para aproveitar por causa do sol, mais uma vez dando uma arrumada aqui, vai chegar lá, um dia resolve. Para cá está tudo bem, graças a Deus, bastante plantas legais aqui, tudo com aço floral e aqui hoje eu vou fazer um replante para vocês desse Dendobro Nobile perfumado, o Dendobro Nobile verde, comprei três vasos, uma planta bem bonita, todas foram compradas com brotinho, já para que eu possa fazer o replante e elas possam enraizar rapidamente, então fica a dica, quando você for comprar uma orquídea, que você sempre compra ela com brotinhos, ou então com geminha, geminha, que é aquele nozinho que dá na base da planta, com aquilo ali você pode amarrar tranquilamente a planta, esse é esse nozinho aqui, está vendo? Com esse nozinho aqui você pode amarrar tranquilamente numa árvore, ou onde você quiser, que saem raízes novas, quando tem esse nozinho aqui. E nos Dendobros, nos Dendfalos, é quando você vê brotinhos já nascendo. É que esse Dendobro é muito perfumado, é muito bonito, e na verdade eu queria pôr ele num cachepô, né, para ficar mais bonito, mas eu não tenho aqui. Vou fazer o replante deles, né, numa cesta, aqui ó, eu tenho aqui, de barro, já furei tudo embaixo, está bem drenado, e a gente vai colocar eles, fixar eles aqui dentro, fazendo o replante deles, tá bom? Para o replante, a gente vai usar argila expandida, e vamos mexer bem pouco aqui nesse, nesse substrato delas, tá? Ó, eu tiro aqui do vaso, ela está com um pó, né, não é muito legal, mas eu não vou mexer muito, vou só dar uma abertura aqui, ó, para as raízes ficarem um pouco mais exposta. Porque aqui agora vai lavando, e vai, ó, tirei um pouco do excesso só, tá? Porque se você mexe muito, a planta sente, como é uma planta que está florida, a gente tem que tentar não mexer muito na planta, né? E que tem aí uma responsabilidade de não mexer muito na planta, até porque a planta vem aí de um tipo de cultivo, se você mexe demais, você acaba prejudicando a planta. Passar o palitinho aqui, para já dar uma prendida nela. Vamos aqui para a próxima. A ideia é deixar um arranjo bem bonito, esses dendobras, eles estão doutorados, mas eles são pendentes, tá? Ó, estou tirando aqui o segundo. Espera que vocês estejam vendo aí. Não estou mexendo muito, só tirando aqui um pouco do substrato na parte de baixo, só para dar uma soltada no arraigamento. Mais uma vez, prender aqui a planta. Tem que ter cuidado para não quebrar nenhum brotinho. Esses brotinhos são o enraizamento, tá? São esses brotinhos que é o enraizamento futuro aí da planta. Mais uma muda aqui ó, para retirar, tirar aqui esse fundinho, esse substrato aqui você é o que você vai usar no seu simbídeos, tá? Não joga fora não. Aqui nessa parte ó. Vou dar uma doutorada também aqui. A planta tem que se sentir presa para enraizar. Você pode também amarrar uma madeirinha, tá? Não tem problema. Tem plantas que até agradecem se você colocar na madeira, enraiza mais rápido, né? Mas eu gosto de vasos. Gosto de fazer arranjos em vasos, gosto de terem as minhas plantas em vasos. Vou tentar manter elas estruturadas. Mas os novos brotinhos, eles vão crescer meio que para baixo. Vou dar mais uma fixada nesses burros aqui. Estou achando que eles estão meio caídos. E aí E aí E aí E aí Quero agradecer a todo mundo Que deu atenção aí O vídeo que eu fiz Do canal Latoque Orquídeas E foi lá se inscrever Deixou o comentário que estava vindo Do meu canal Quem ainda não se inscreveu Quiser passar lá Para ajudar o canal dele a crescer Dá uma força lá Fica a critério Todo mundo conhecer o canal dele E dá a força Aqui eu vou Deixa eu pegar esse substrato aqui Que eu vou usar no simbídio Aqui eu vou Completar com a argila expandida só Tá Dá uma completada Para eles se enraizarem rapidamente Na argila expandida Vou pegar aqui Vou colocar o meu osmocote Aqui no meio Para já ir adubando ele Como o vaso é grande Vou colocar duas tronchinhas Vou pendurar ali E mostrar para vocês Como é que ficou Ela ficou aqui Penduradinha Olha que graça Que ficou No ano que vem Ela vai florescer novamente E aí ela vai ter mais brotos Porque eu acabei fazendo uma tolceira Ela vai ter mais brotos E vai ter muito mais florações aqui Como eu não mexi nada Todos os brotinhos Estão intactos O trabalho deles agora É só enraizar Todos eles vão só enraizar E trazer novas florações Para o ano que vem Agora que eu fiz o replante Essa floração vai passar Mas não é a floração do meu cultivo Então Não há motivos para se entristecer Tá bom? Então é isso pessoal Esse foi o replantezinho de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curtam, se inscrevam, compartilhem E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau